Se a XR é de Playboy, a Hornet é de Bandão Cavaz aqui de patrão, CB1000 é de Barão Sigo nessa caminhada, fortalecendo os irmão Pra poder andar, pra poder andar, pra poder andar De foguetão, pego as gatinha mesmo na viela meu irmão Porque os moleque é zica, tem o vulgo de patrão Na Baixada Santista é tudo nosso meu irmão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Se a XR é de Playboy, a Hornet é de Bandão Cavaz aqui de patrão, CB1000 é de Barão Sigo nessa caminhada, fortalecendo os irmão Pra poder andar, pra poder andar, pra poder andar De foguetão, pego as gatinha mesmo na viela meu irmão Porque os moleque é zica, tem o vulgo de patrão Na Baixada Santista é tudo nosso meu irmão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Se a XR é de Playboy, a Hornet é de Bandão Cavaz aqui de patrão, CB1000 é de Barão Sigo nessa caminhada, fortalecendo os irmão Pra poder andar, pra poder andar, pra poder andar De foguetão, pego as gatinha mesmo na viela meu irmão Porque os moleque é zica, tem o vulgo de patrão Na Baixada Santista é tudo nosso meu irmão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Se a XR é de Playboy, a Hornet é de Bandão Cavaz aqui de patrão, CB1000 é de Barão Sigo nessa caminhada, fortalecendo os irmão Pra poder andar, pra poder andar, pra poder andar De foguetão, pego as gatinha mesmo na viela meu irmão Porque os moleque é zica, tem o vulgo de patrão Na Baixada Santista é tudo nosso meu irmão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão Os moleque lá é zica, é pique a Feganistão